I'll take it in my stride Já bota o capacete que é som de malandro, fechou Peito e respeito, vagabundo Tá de quebradinha na F1 e tomando gin De na vô, na noz leva elas tudinho Ainda falou assim, ó Sonhei com você Liga, me chama Vem pra minha cama Ela quer que eu vá, não sei Tanta fita pra dizer E nóis trechado de revuco Brotando a pá de puta Fazendo vale fresco Bebendo só gin com fruta Acionando na quebrada os robocop Proceta atira dentro, direto da rua da sorte Chapéu puxado, barulho de trem no pião Peraí parceiro, cê calma seu coração Derrete o dinheiro, sobe o cheiro, bom Não, 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 caca furando o tamborzão Badrão Ô, é nóis que tá, bebê Qualquer fita cê me liga, eu tô pra brinca Louco, vai pra tentar com você Ô, é nóis que tá, bebê Qualquer fita cê me liga, eu tô pra brinca Louco, vai pra tentar com você É que a bebê só quer um girinho Tá de quebradinha no F1 e tomando gin Gê na vó, na noé, leva elas tudinho Ainda falou assim, ó Sonhei com você Liga, me chama Vem pra minha cama Ela quer que eu vá, não sei Tanta fita pra dizer E nóis trechado de revuco Brotando a pá de puta Fazendo vale fresco Bebendo sojinho com fruta Acionando na quebrada os ovocópios Você tá tirado dentro, direto da rua da sorte Chapéu puxado, barulho de trem no pião Peraí parceiro, cê calma seu coração Derrete o gelo, sobe o cheiro bom Não rola, não rola o cacafura no tamborzão Badrão Ô, é nóis que tá, bebê Qualquer fita cê me liga, eu tô pra brinca Louco, vai pra tentar com você Ô, é nóis que tá, bebê Qualquer fita cê me liga, eu tô pra brinca Louco, vai pra tentar com você